Olá, boa tarde a todos, eu sou o obreiro Helder da Igreja Universal aqui na Belska, em Bruxelas, e eu venho, através desse vídeo, felicitar a nossa mãe, Igreja Universal em Angola, pelos 32 anos de existência, e eu quero também convidar todos vocês a participarem dessa reunião especial, desse culto especial, domingo, agora dia 16, a partir das 8 horas, lá no terreno do Talatona, perto da TV Zimbo, não falte, domingo agora, 16, a partir das 8 horas, esse é o convite, venha participar dessa grande festa conosco, você que faz parte da Igreja Universal, venha participar dessa grande festa, não falte, esse é o meu convite, daqui da Belska, diretamente de Bruxelas, para todos vocês, que Deus abençoe a todos. Está chegando o avião, e esse avião está partindo do município do Casenda, e esse avião está carregando todos, seja polícia, seja governantes, seja obreiros, membros do Grupo Coral, os evangelistas, o Grupo Jovem, todos os papais e mamais do município de Casenda, vão posar, aonde? Estamos chegando, um abraço. Deus abençoe a todos, nós estamos aqui no bairro da Boa Vista, mobilizando a todos os moradores desse bairro, a mamãe Fátima, que é uma mãe grande aqui no bairro da Boa Vista, ela já confirmou a presença dela, sim ou não, mamãe Fátima? Isso, a mamãe confirmou a presença e também os outros, porque a mãe Iurde vai completar 32 anos de existência desde que chegou aqui em Angola, e nós vamos festejar juntos, por isso... Nós confirmamos a nossa presença no dia 13, a nossa presença está confirmada. Olá, mamãe, nós somos a FJU do Guapapa! Saudações a todos, nós somos o soberano do mundo bem, e estaremos presentes no dia 16, no Talatão. Convidamos a todos a se fazer presente nesta mesma atividade, que será uma bênção, e na oportunidade nós estaremos a aflição de Júlio de Daniel. Convidamos a todos, que Deus abençoe, até já! Olá a todos, Nagomi e eu, queremos parabenizar a nossa mãe Iurde pelos seus 32 anos de existência aqui em Angola. Queremos também aproveitar para confirmar a nossa presença nesta celebração especial dos 32 anos da Iurde, também será o dia da prova do perdão e da paz. Domingo agora é dia 16, no terreno do Talatona, a partir das sete horas de amanhã. Eu e a Nauvoma estaremos lá e cantamos também com a sua presença. Deus abençoe a todos e até lá! Um só lugar já estamos, um só povo estaremos aqui neste lugar, e um só Deus. Assim nós estaremos aqui neste lugar, que tem sido consagrado todos os dias, para que ao chegar aqui, você receba o que você tanto precisa.